A construção do majestoso e misterioso casarão Leitzke Começou em 1887 e terminou em 1904 Pertenceu inicialmente a Pedro Guilherme Kramer e sua esposa Catarina Depois foi vendido para a família Leitzke, que cuida do local até hoje Deixamos aqui nossos agradecimentos aos proprietários Que nos receberam muito bem e permitiram que mostrassemos esse belo casarão centenário Estrelas de cinco pontas com círculos em seus centros que foram encontrados na frente das portas do casarão Leitzke Lembram muito um dos símbolos maçônicos Pode-se supor que os antigos proprietários eram maçons Música 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 Olá pessoal Caçadores do Sul em Ação Através E agora Mais lindas imagens Desse espetacular casarão por dentro Tudo madeira nobre As caixas de madeira em cima A porta Eu levantando os braços Eu chego aqui E olha o forro Deve ser 3 metros e meio até 4 metros de altura Tem um armário Aqui tem um colchão Porque eles descansam Ou às vezes passam a noite Para cuidar dos animais que tem na volta Estão ligados sempre Nas coelhas também Olha essa parte de cima da porta Que espetacular isso aí Olha só que coisa linda Muito show né Olha só Olha só gente, olha que linha se porta olha porta dupla auto relevo e a gente vai olhar no fim, tem uma porta e tem mais um salão tipo esse aqui, um pouquinho menor tem muita coisa antiga gente pra quem gosta de coisa antiga, olha isso aí armários antigos cadeiras antigas aqui eu gostaria de ver diploma um quadro essa é a diploma, acho que eu vou mostrar direito pra os pares antigos aqui tem mais cadeiras aqui, olha isso Tem máquina de... Para tirar leite, provavelmente é uma ordenhadeira, né? Aqui são copos feitos de garrafas. Copos artesanais. Aqui não tem nada dentro. Não consigo abrir, então não tem nada dentro. Pode ser um armário embutido, como pode ser um armário também de paracinha. Gente, olha esse salão, a decoração ao redor do salão, ó. Aqui tem um probleminho, ó. Tem até uma vizinha que está ajudando aí para ver se eles conseguem fazer uma restauração no casarão. Então, como é muito grande, precisa de um projeto legal e vai dar um bom valor também, né? Então, isso tudo tem que cuidar. Mais uma parte com coisas antigas, ó. Aqui fora tem abelhas. Eu nem vou conseguir ir lá fora. Aqui tem um chame de abelha numa chaminele. Então, para não levar um cordão, eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui está podra. Olha o fogão enorme, gente. Aquele fogão que tinha tipo uma geladeira junto do lado, ou um forno. Não me lembro agora como é que é, certo? Mas eu sei que tinha uma mini geladeirinha junto. Aqui era a cozinha. Se eu não me engano, aqui era a cozinha. Quando tinha o salão de baile. O redor de carne já é elétrico. Os vidros antigos de compota, né? Gente. Só reparem. Enquanto as portas... Eu achei aqui que tinha que puxar um pouquinho mais forte. Para ela ficar. Ó. Portas duplas, ó. Aqui são portas simples e espetaculares. Portas duplas. Uma. Duas aqui já, ó. Três. Quatro. Cinco. Já tem cinco só aqui. Portas duplas. Assim. De cinema, gente. De cinema. Esse casarão aqui, gente. Vocês viram as imagens por drone também. Esse casarão aqui. Esse casarão aqui. Pela beleza. Aqui está mais bem conservada. Essa parte aqui que é onde era a residência, né? Então, esse casarão aqui, pela importância, pela magnitude, pela beleza da construção, isso aqui, o pessoal do poder público, que tem possibilidade, que consegue, vamos dizer assim, consegue os meios para fazer uma restauração, precisa se mexer. A gente precisa compartilhar, pessoal que puder, que conhece alguém que trabalha com isso ou não, né? Compartilhe para chegar às pessoas que... E a gente já filmou esse casarão outra vez, mas com uma câmera muito ruim, no caso, no começo. Então, agora vocês estão vendo com detalhes melhores. Então, quem conhece alguém, compartilhe, mostre essas imagens, que vocês, que essa pessoa vai ter o reconhecimento depois dos atos também, do que que fez, né? Porque, cara, é muito legal. Aqui está fechado, acho que aqui também dói meio alguém. Tem que restaurar. É um lugar que precisa ser restaurado. Muito show. Aqui é o só que estou aqui para cima. Cheguei batendo na porta já. E agora vocês vão ver o sótão maravilhoso. E logo eu vou mostrar mais um salão grande para vocês. Olha aí. Ferro de passar. Aqui tem muita coisa atual e antiga guardada. Tem uma preciosidade aqui em cima. A gente olha... Olha para cá. Tem um latas aí, né? Tem muita lata legal aí. E aí, olha... Lá no fundo, uma descal. É no cantinho, uma descal bem legal. Parece que eu caí. aqui é isso aqui é isso aqui é uma malha show Deixa a c... Ah, tem muita coisa legal aí. Isso aqui ó, é um rádio gente, um rádio com um tocadiscos, um tocadiscos tá aqui dentro, olha que coisa linda isso aí ó. Aqui tem uma máquina de bordados, é uma máquina de bordados a gente, um rádio, tem uma cama, a frente ó. Por que que é preciso de restauração, olha que tanto cupim ó. Esse é o cupim aumentando a madeira aqui em cima, então tem muito cupim aí em cima. E aqui em cima tá muito quente. Vou mostrar a outra parte lá. Estrala muito essas escadas. E aqui ó, olha essa porta dupla aqui. Esse é diferente de novo ó. Olha só gente, esse aqui, tudo com ladrilho hidráulico ó. Olha essa porta do tamanho lá. Tá, né, bairro. Bairro. de remédio da Bahia Caraca, agora eu vi que é um vidro aí no chão Copo de chope Sud-Octoberfest e olha aqui ó, vou dar um panorama aqui ó e olha os armários e as garrafas antigas os engradados as garrafas de bebida tudo antiga troféus copos ah, roubou isso aqui era usado pra coalhar leite agora vem uma coisa legal aqui ó e tá segurando isso aqui tá segurando a prateleirinha tá segurando a prateleira aqui tem documentos antigos contabilidade tudo caixinha de fósforo tomada minãncora olha só um compilidade né parece que é uma lase tudo lá é tudo lá é E agora é? Não era demais. E agora é as chaves antigas do casarão. Muita coisa antiga. Aqui talvez por um tempo também funcionou uma cozinha. Talvez não, funcionou porque aí é que o pessoal ia mudando. Então o bisavô às vezes foi num, outro avô fez uma cozinha diferente. Depois os filhos fizeram uma casinha diferente de novo. Então por aí vai. Eles fizeram uma divisão. E aqui era o comércio. Uma gaita antiga. Uma sanfona. Gente, muito antiga esse bichinho aí. Muito antiga. Clube esportivo. Baile de chope. Ah, fotos antigas. Olha só. Tem uma TV antiga ali. aqui. Olha. Olha o tamanho disso aqui da Helma. o projetor projetor de tv ou a lâmpada aquelas aqui vai adentro da tv acho que é o projetor ali tá projétil né não sei se deve ser a mesma coisa é muita coisa legal aqui gente aqui tem mais é pedra feia a tv ela queimou, está estragada no canto lá, linda TV, tudo azul, minuano, charrua, charrua aqui ó, e fonte juiz que macho, ela também tem ó, garrafas, emgradados de madeira, de plástico é tipo um anuário, um calendário, né, ele tem escrito calendário muito legal, muito antigo ó, o reboco está caindo tudo, está tudo no chão aí ó, tem um compartimento secreto da gaveta, vocês veem, puxa um pouquinho, depois tem um compartimento lá atrás, tem até moedas dentro, da época, aqui no canto está feio para a coisa, ó, muito show, gente ó, uma coisa para botar o papel, isso aqui é uma bomba para encher pneu ou bola, bola de futebol antigamente, né, muito legal, gente, essa casa espetacular, né, eu, para mim, para mim, é uma das casas mais legais, ela só, é que o que que acontece, ah, você já filmou tantas coisas legais, né, tantas casas legais, mas o que que acontece, o que que acontece, essa aqui está no interior, tá, tá na, eles vivem da agropecuária, eles produzem leite aqui, né, tem vacas de leite, então, se você vai pensar nesse sentido, essa casa é muito, mas muito acima de qualquer outra na volta, muito acima, ela foi uma obra de arte feita, muito fomento, e não que as outras não mereçam, mas tem muita casa legal por perto, mas essa aqui, ela é espetacular, ela é diferenciada, é uma casa, eu acho um símbolo da região do Rio Grande do Sul aqui, e não dá para deixar se apagar, pessoal, aqui era isso, compartilhe com os amigos, não esqueça do like, e até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí